E aí dessa cacinha, dessa água aqui tão importante aqui pra saber de vocês Ó pessoal, olha aí Aqui é lotado de gente Mas sempre lava aqui E aí meus amigos inscritos aqui no meu canal Obrigado aí a todos vocês, que Deus te abençoe Pessoal, hoje eu quero levar vocês a conhecerem o lugar A Cacibinha de Dalvirene Lá se encontra algumas mulheres que ainda usam e lavam roupas tradicionalmente Aquela antigamente as mulheres lavavam nas tábuas, lavavam nas lavanderias E existe essa lavanderia de céu aberto há muitos anos É centenário essa lavanderia E as mulheres ainda continuam lá lavando tradicionalmente Tá bom? Na mão, no esforço Essa Cacimbinha pessoal, ela tem permanecido séculos E invernos e verão Ela não seca E tem sido uma ajuda muito grande Para as mulheres aqui que recorrem a ela Para lavarem suas roupas, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês inscritos E vamos se ver lá Para vocês conhecerem juntamente Que esse lugar Que ainda hoje permanece Olha, tá aqui lavando roupa Tá certo, Monsir? Tá certo Vem aqui todo dia ou sempre lava a roupa aqui ou tem outro canto? Mas sempre lava aqui? Lava Muito bem E aquela tábua ali também lava nela? Lava Olha pessoal aqui Você já tá lavando aqui as roupas aqui Deixa eu mostrar mais aqui As roupas aqui É muita roupa, né? É, velho Essa aqui tá de molho, é? Já tá lavado, não é isso? E essa daqui também já tá limpa? Já tem o sabão também Ainda vai tirar o sabão, né? Já tem o sabão que tá lavado Aí tu vem tirar água aqui, é? Dessa Cacimba aqui, né? Só que hoje não vai lavar nela, velho Porque ela tá muito feita Certo Vocês lavem vez quanto, é? É Deixa eu... Certo Então hoje vocês vão lavar, né? Certo, muito bem Ei, mas tu sabe onde é o cantinho aqui Que essa água aqui vem? O cantinho certo? Pra lá da poeira? Pra lá da poeira? E é Ó pessoal, essa... Esse tanque aqui, a água Né? Aqui é seca de inverno, né? Tem sempre água, não é isso? Aí ela vem daqui, ó O pocinho mesmo dela é daqui É mais ou menos aqui Nesse canto aqui, ó Aqui tem a Cacimbinha Quando vai água pra lá Aí eles desencanaram E foram pra lá Daqui pra lá Certo? Então Nunca falta água nessa Cacimbinha Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti